Bom dia, irmãos. Por aqui, Claudino, passando e pedindo a Jesus por todos nós, por todo mundo. E mais uma vez, Jesus, eu lhe pedindo que não se aborreça, mas vou continuar pedindo. Vamos continuar pedindo todo mundo. Vamos ver se Jesus tira o Sargento Barro da UTI. Está com 42 dias hoje. É um pai de família. Levanta hoje, Jesus, ele. Hoje é o dia dos pais. Dá essa alegria à família dele, Jesus. Ou dê uma melhora bem grande a ele. Porque só vós ele pode fazer isso aí, Jesus. Eu peço por ele e pelo mundo inteiro. Então vamos pedir a todos que estão ouvindo isso aqui. Não interessa a sua religião, se é católico, se é evangélico, quer que você seja espírito, quer que você seja o Buda, o que você for. Peça a Jesus para curar o meu amigo, nossa amiga, irmão, o Sargento Barros. É o mais necessitado hoje. E hoje, dia dos pais, eu tenho um desgosto que eu não tenho a quem dar a bênção. Se eu não tenho o tio, eu não tenho o pai, eu não tenho a mãe, mas dou a bênção a Jesus todo dia. E quando eu encontro um padre, eu dou a bênção a um padre também. Mas hoje, dia dos pais, precisamos muito pedir a Jesus, vocês que têm pai, peça pela vida do pai de vocês, que é uma coisa preciosa, que ninguém consegue duas vezes, é pai e mãe. Então peçam a Jesus, vocês que têm pai, peça a Jesus, que dê saúde a eles, que dê prosperidade, que dê sabedoria a todos os pais, para poder enfrentar todas essas dificuldades que temos pela frente. dê saúde a todos nós também. Eu também sou pai, tenho um filho menor, tenho um adulto já, mas peça ao Senhor Jesus, que me oriente também. E também eu faço aqui um apelo especial. Desculpa. você que tem seu pai lá no abrigo, pelo menos aqui em Mossoró, no Amantino Câmara, lá hoje tem quase 30 idosos, só um. Todos eles foram botados lá pelos filhos. então eu tenho uma tristeza que não tem o meu pai, mas se eu tivesse meu pai vivo, ele estava comigo, ele não estava lá no abrigo. Então você, se não se chateia comigo, mas você que botou seu pai no abrigo, lá hoje tem 70 idosos, 40 é mulher e 30 é homem, uns 30, 29 e 30. Você que tem seu pai lá, não está tendo visita para eles, mas faça um vídeo, faça uma gravaçãozinha e mande para ele, manda para o celular de alguém lá, manda para seu pai ver você, ver que você está viva ainda. que você não imagina a saudade que o pai de vocês sente de vocês por terem abandonado ele lá. Porque foram abandonados. Abandonados, não é que lá esteja passando fome, é necessidade. Mas eles têm a necessidade do carinho, do amor, daquele filho chegar e dizer, abenço a papai, como é que o senhor está? Lá não tem que diga isso com eles. Estão todos lá, eles ali arredom do outro, mas nenhum tem lá o filho para chegar e abenço a papai, como é que o senhor está? Vocês não imaginam o quanto o pai de vocês sofre psicologicamente, mentalmente. Não é necessidade de alimento, nem de remédio. É necessidade de solidão. Eles têm necessidade de carinho, de afeto, de amor, de apoio. Eles têm lá muita solidão. E muitos de vocês, talvez hoje, nem liguem lá para o abrigo. Como é que está seu fulano de tal? está muito doido, vão jantar, vão passear, vão almoçar no shopping, nem lembra. Papai está lá no abrigo. faça uma boa ação, ligue para seu pai, faça uma filmagem de um videozinho e mande para seu pai ouvir, para amenizar aquela solidão, aquela tristeza dele. Que quem tem seu pai tem tudo na vida. E muitos de vocês têm o pai e jogou fora. não se chateia comigo alguém, mas eu tenho que dizer isso, porque eu ando sempre no abrigo e vejo a tristeza nos olhos deles. Porque o filho não está lá. Eu já estive lá umas vezes e ele diz, você tem visto meu filho? Quem é seu filho? Fulano de tal. Eu digo, sempre eu vejo ele. Diga a ele que vem aqui. Eu quero falar com ele. Eu quero dar um recado a ele. Já aconteceu comigo estranho e vejo já. Eu vou falar com eles ali e ele diz, você tem visto meu filho por aí? Assim, assim. De quem é seu filho? É fulano. Diga, eu sei quem é. Diga a ele que vem aqui. Eu quero ver ele. Eu estou com saudade dele. Aí meus olhos encheram d'água e eu saí de lá. Chorando. Com pena daquele pai que está lá abandonado pelo filho. E lembre-se, Jesus é justo, é misericordioso. Olhe o que nós estamos plantando hoje. A colher até amanhã. E não pense que você está plantando feijão e vai colher batata. Você não vai plantar milho e colher tangerina, não. lembre-se, Jesus é bom, justo e misericordioso. Desculpa, eu acho que eu passei do tempo. Mas se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. e procura o pai de você para abençoar, para abraçar. Se você puder, pelo menos vá lá na porta da casa dele. Papai, como é que está? Não pode entrar lá, mas vai ver se fala. Mesmo quem não está no abrigo, que tem o pai em casa, vá lá. Obrigado, amigo.